Olá, a paz do Senhor para você. Eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que está lá em 2 Cronicas, no capítulo 7, no versículo 14. Está escrito assim, olha, Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Essa é uma mensagem que Deus trouxe para as nossas vidas, porque Ele quer sarar a terra. A nossa terra é a terra do nosso coração, onde o semeador quer lançar uma semente, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem poder para fazer a diferença na nossa vida e para curar a nossa vida. E nós entendemos que é Cristo, Jesus, é quem é esta palavra. Ele é o verbo vivo que desceu do céu e Ele quer fazer a diferença na sua vida, Ele quer mudar o meu e o seu coração, Ele quer sarar as nossas feridas. E para a gente ser sarado, nós precisamos seguir o que o texto fala, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, nós devemos nos humilhar. É debaixo das poderosas mãos de Deus. Debaixo das potentes mãos do nosso Senhor. Quando nós humilhamos diante dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor, e que nós devemos obedecer a Sua vontade, aí essa palavra começa a fazer efeito na nossa vida. E se orar, nós devemos orar a Deus, devemos pedir, devemos colocar diante dEle aquilo que está dentro de nós, expor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e também me buscar. Buscar a Deus é interessante porque nós devemos dedicar tempo para isso. Devemos dedicar a nossa mente, devemos dedicar o nosso dia a dia, devemos separar um tempo para podermos congregar, para podermos estar na presença do Senhor, para podermos louvá-Lo. Isso é importante. Então isso é buscar a Deus. Buscar a Deus é também se desviar daquilo que não agrada a vontade dEle. Tudo aquilo que você percebe que é algo que não está alegrando o coração de Deus, nós devemos nos afastar disso. Isso é buscar a Deus também. E também diz assim, olha, se converter dos seus maus caminhos, aquilo que você está caminhando, para onde você está indo, que você perceber, olha, aquele caminho não é um bom caminho, o final dEle não vai me trazer uma coisa boa. Então é necessário que você converta desse caminho, e converta-se para o Senhor. Então, olha só, perdoarei os seus pecados. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, o Senhor vai ouvir o seu clamor. Se você seguir essa lista aqui, o Senhor vai ouvir a sua voz e Ele vai sarar, Ele vai te perdoar se você tiver cometido qualquer transgressão, qualquer erro. Ele está pronto para estender as mãos, porque a palavra do Senhor diz assim, olha, não estão encolhidos os meus braços, e não estão surdos os meus ouvidos para que eu não possa ouvir. E no nome de Jesus você vai receber essa vitória, essa bênção. Porque Jesus disse, olha, tudo o que pedides ao Pai, em meu nome, eu o farei. E Jesus Cristo é o nome que eu e você precisamos para podermos ter a nossa oração ouvida nos céus. Amém? Eu deixo aqui essa mensagem para você. E fica aqui um convite também para a sua vida. Nós vamos ter aqui na Igreja Batista Benézia, é o nosso 38º congresso, né, congresso de férias, que vai acontecer no dia 30, 31 de janeiro, dia 1º e dia 2 de fevereiro, sempre às 19h30. E fica esse convite aqui para a sua vida, para que você venha aqui para juntos, nós podemos orar ao Senhor, para também juntos ouvirmos uma palavra, que também vai estar curando, sarando a terra do seu coração. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém?